O sertanejo universitário não é a minha música de amor O amor é tão pobre que pode ser escrito como sertanejo Talvez o sertanejo universitário não é a minha música de amor Não é O sertanejo universitário não me pertence O sertanejo universitário não é da minha geração Cus credo não quero ser lembrado daqui 20 anos Que eu vivi numa geração de sertanejo universitário